Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre os versículos 35 e 36 do Evangelho de Mateus, do capítulo 10. Mais uma passagem, dando sequência aos nossos estudos semanais. Essa semana é a sequência, a continuação da semana passada. Quando Jesus fala na semana passada que não veio trazer a paz, mas sim a espada. Então a gente tem essa passagem, que é uma passagem bem interessante, que nos faz parar um pouco, analisar essa questão dos ensinamentos do Cristo, que a gente vem estudando a cada semana. A passagem de hoje diz o seguinte. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Mais uma passagem forte. A gente está falando do período que Jesus está anunciando, de dificuldades, porque passariam os seguidores do seu Evangelho. A gente sabe que na chegada de Jesus à Terra, com a divulgação das leis divinas, a pregação do Evangelho, houve muita dissensão dentro das famílias, porque dentro de determinada família, a mulher aderia aos ensinamentos do Cristo, o homem não. E aí, confusão montada. Os filhos aderiam e os pais não. Mesma forma. A nora e a sogra não. E aí, os problemas foram surgindo, porque é da natureza humana. Jesus sabia que não seria universal de cara a aderência, a adesão aos seus ensinamentos. Então, uns seriam tocados pelo coração e iriam seguir o Cristo. Outros não. E aí, claro, numa época extremamente rústica, de muito radicalismo, principalmente dentro do judaísmo, o judeu era muito radical na sua religião, seguia com afim, com aquilo que acreditava. E aí, quando surge um profeta, que o próprio judaísmo tentou, de alguma forma, desconstruir Jesus, inventando calúnias sobre ele, e algumas pessoas começam a seguir, viraria, claro, e como aconteceu, um grande problema. Então, são esses os versículos que serão estudados. A palavra-chave, nós teremos várias palavras-chave aqui para estudar, antes de começarmos o estudo das palavras de Jesus como um todo, do versículo como um todo. Então, a primeira palavra-chave é em dissenção, do grego, disshadzo, separar, colocar longe, alienar, colocar em discrepância, variância. Então, o que é? Separar as pessoas sob o ponto de vista, colocar elas longe uma da outra, colocar em discrepância, uma pensando de uma forma, outra pensando de outra, em varianças, variedade, diferente de pensamento, seria isso que Jesus está dizendo que ele veio fazer. Porque era inevitável que isso acontecesse. E aí, temos uma outra palavra-chave, que são familiares. No grego, oikiakus, de oikia. O que é oikia? Oikia é uma morada. Então, oikiakus é uma palavra derivada de uma morada. O que que é? Familiares, que moram dentro da mesma casa, parentes, que estão normalmente debaixo do mesmo teto, as pessoas da própria casa, as pessoas que vivem dentro da própria casa. Era uma ideia de família, porque as famílias viviam juntas. Então, aqueles que viviam juntos, que formavam uma família. Oikiakus é isso. Familiares, parentes, pessoas que moram na própria casa, que têm uma relação de intimidade maior. São essas as pessoas a que Jesus está se referindo quando ele diz que os inimigos do homem serão seus familiares. Serão as pessoas que moram dentro da sua própria casa, do seu convívio mais índio. Porque a intolerância religiosa viria à tona e aí aconteceria o que nós sabemos que aconteceu e muitas vezes continua acontecendo ainda nos nossos dias atuais. quantas pessoas a gente encontra dentro da casa espírita que, por exemplo, a esposa é espírita, o marido não. E aí há um questionamento por que está indo toda hora à casa espírita. Ou então, o marido é espírita, a esposa não. E aí a esposa é de outra religião e começa a dizer que o marido está indo para o inferno, porque aquilo ali é coisa do demônio. São essas coisas que ocorrem hoje como ocorriam naquela época. Naquela época acabava sendo mais grave, porque, por exemplo, a mulher e o marido tinham uma relação muito diferente de hoje. Porque existia uma sociedade paternalista onde o homem mandava, onde a mulher era subordinada ao homem. Então, a liberdade era muito menor. E aí as consequências daquilo que a mulher, por exemplo, fazia era muito maior do que a hoje. A mulher hoje tem a sua independência. Se ela quiser seguir uma religião que o marido não queira, ela tem toda a liberdade de fazê-la. Naquela época não era bem assim. Então, vamos lá. Dando continuidade ao nosso estudo. Outra palavra-chave aqui é mãe. É igual a palavra hebraica ave, que é pai. A palavra mãe, que é em. Ave pai, em, é mãe. É provavelmente uma palavra imitativa. Como a palavra pai também é. Papai, mamãe. É o balbuciar da criança. Um dos primeiros sonhos labiais de um bebê. É usada para designar a mãe direta da pessoa. Ou possivelmente a madraça também. Está em Gênesis, capítulo 37, versículo 10. E também uma antepassada. Pode ser também uma pessoa antepassada. Visto que Eva, esposa de Adão, era a mãe de todos os viventes. Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Primeiro reis, capítulo 15, versículo 10. A palavra grega para mãe é meter. Tanto no hebraico como no grego, a palavra para mãe é usada em diversos sentidos figurados. como a gente também estudou na semana passada para pai. Também era a mesma coisa. Na semana retrasada. Quando a gente falou sobre a questão do pai, também pai tinha vários sentidos. Linguagem pobre, língua pobre, lembrando disso. Então tinha isso. O desejo de ter muitos filhos era especialmente forte no coração das mulheres hebreias. Por causa da promessa de Deus de tornar Israel uma nação populosa, gente. E o povo por meio do qual viria a semente. Ou o descendente das promessas, né? Que seria o Messias. Conforme está em Gênesis, capítulo 18, versículo 18. Capítulo 22, versículo 18. E no exo, capítulo 19, versículo 5 e 6. Não ter filho era considerado um dos maiores infortúnios, conforme está em Gênesis, capítulo 30, versículo 1. Então, primeiro, todos queriam ter filhos. Segundo, queriam ter muitos filhos. Porque era uma promessa de Deus que Israel seria uma nação populosa e por meio da qual viriam Messias. Então, todo mundo queria ter muitos filhos. E, quem sabe, entre esses muitos filhos não viriam Messias. Então, essa era uma questão. E aqueles que não podiam ter filho eram infortunados. A gente vê que todo homem queria ter um filho para ter também o seu filho varão, o seu primogênio. Todo mundo queria. Era esse o grande sonho do povo hebreu, dos judeus como um todo. Sob o pacto da lei, naquela época, a mulher era 40 dias. Escutem bem isso. 7 mais 33, impura, em sentido religioso, após o nascimento do menino. Toda vez que nascia um filho varão, um filho homem, sobre o pacto da lei, a mulher era 40 dias impura. Ela, durante 40 dias, era considerada impura, em sentido religioso. E, depois do nascimento de uma menina, olha só isso, o dobro desse tempo. Ou, por 80 dias, 14 mais 66. Está em Levítico, capítulo 12, versículo de 2 a 5. Está lá estabelecido isso, gente. Durante os 7 e os 14 dias, 7 para filho homem e 14 para filha mulher, ela era impura para todas as pessoas, inclusive seu marido. Era impureza total. Mas, durante os 33, que era 7 mais 33, e 14 mais 66. E os 66, é claro, respectivamente, ela era impura apenas com respeito às coisas sagradas e às coisas relacionadas com os serviços religiosos no santuário. Então, a mulher era considerada impura depois do parto. Durante 7 dias, para todo mundo, quando era filho homem. E 33 para todos os aspectos religiosos. E, na filha mulher, era 14 dias para todo mundo, inclusive seu marido, e 66 só nos aspectos religiosos. Então, olha como é que eram as coisas. A mulher, ter mulher, aumentava a impureza. Como é que a mulher era desvalorizada naquela época. Havia uma intimidade especial naquela época também, entre a mãe e os filhos. Visto que a mãe cuidava diretamente dos filhos até depois de serem desmamadas. As mulheres hebreias, elas normalmente amamentavam seus filhos até 3 anos de idade. Algumas chegando a 5. Quando, aí, depois desse período, o pai começava a orientar a educação dos filhos de um modo mais pessoal. E, aí, entrava o pai entrando. Aí, começava a introduzir questão religiosa, questão profissional. Tinha todo esse papel do pai. A pessoa da mãe na família era de importância reconhecida. A mãe tinha um papel reconhecido. Ela deveria ser respeitada, mesmo na sua idade avançada, conforme a gente pode ver em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, no capítulo 21, versículo 15 e 17, nos provérbios, capítulo 23, versículo 22, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, capítulo 21, versículo 18 a 21, e capítulo 27, versículo 16. Olha em quantos lugares se falava que a mulher deveria ser respeitada, mesmo na sua idade avançada. não significa que era, mas era estabelecido. Naturalmente, sua posição era sempre secundária à do homem, à do marido, a quem ela devia respeitar e obedecer. A mulher obedecia ao marido. Tinha que respeitar o marido. Respeitar, até hoje, todo mundo tem que respeitar. O homem deve respeitar a mulher, a mulher deve respeitar o homem. Nós devemos respeitar o nosso próximo, nós devemos respeitar a todos. O respeito é fundamental na vida. Naquela época, além do respeito, era obediência. A mulher era subordinada ao homem. Jesus, quando o menino, estava em sujeição ao seu pai, José, e à sua mãe, Maria. Ele era subordinado aos dois. Os dois mandavam nele. Então, ele era obrigado a obedecer. Conforme está em Lucas, no capítulo 2, versículo 51, 52. Mesmo Jesus sendo o espírito da envergadora que era. vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 35 e 36, que diz o seguinte. Porque eu vi em dissenção o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua família. Então, nós estávamos aqui passando por vários aspectos aqui das palavras-chave. Agora estamos falando neste momento sobre a questão da filha. Filha é uma descendente do sexo feminino. Claro. Do hebraico, bate. E no grego, tigater. Conforme está em Gênesis, capítulo 5, versículo 4. Mateus, capítulo 14, versículo 6. E em Ato, capítulo 21, versículo 9. O nascimento de filhas numa família nos tempos bíblicos não era um evento tão grande como a chegada de filhos. A mulher estava em segundo plano. Então, não era a grande alegria. A posição delas era menos honrosa do que a dos meninos. e os nomes delas não foram tantas vezes registrados. Conforme a gente vê na primeira carta dos corintos, capítulo 2, versículo 34-35. Todavia, a maioria dos pais amavam muito as filhas e protegiam os interesses delas. Claro, é amor paternal, amor maternal. Claro, isso sempre existiu e vai continuar existindo. Quando os pais pesarosos intercederam, Jesus curou a filha de uma mulher fenícia e levantou dentre os mortos a filha de Jairo, conforme a gente vê lá em Mateus, capítulo 15, versículo 22-28. E em Lucas, capítulo 8, versículo 41-42-49-56. Então, Jesus curou as filhas porque os pais foram pedir por elas. Elas não eram também abandonadas à sua sorte, não. o amor existia, claro. Na sociedade patriarcal daquela época, as filhas tinham certos direitos, certas responsabilidades e também certas limitações. Designavam-se-lhes diversas tarefas. As filhas e sacerdotes comiam da porção sacerdotal do sacrifício, conforme está em Gênesis, capítulo 24, versículo 16-19-20, capítulo 29, versículo 6-9 e Levítico, capítulo 10, versículo 14. A filha, olha só isso, era propriedade do pai até ele dá-la em casamento. Dá-la em casamento. Era propriedade até ele dar. Ela passava a pertencer a outra pessoa. Quem dá alguma coisa, dá o pertence a alguém. O pertence que é meu, eu passo para alguém. Então, eles davam a filha. É uma coisa até assustadora, conforme a gente vê em Josué, capítulo 15, versículo 16-17, em 1 Salmo, capítulo 8, 17-19-27. E como tal podia até mesmo ser dada em penhor ou vendida em escravidão, embora não a um estrangeiro. Olha só isso, gente. Poderiam penhorar a filha para receber um dinheiro. Ela ficava sob a propriedade de alguém ou poderiam vender a lei em escravidão desde que fosse dentro do povo hebreu. Nunca para um estrangeiro. Olha como a mulher era desvalorizada. Isso a gente encontra em Êxodo, no capítulo 21, versículo 7 a 10. Olha só isso. Até ela se casar, seus votos estavam sujeitos à anulação pelo pai. O pai podia decidir que ela não iria casar mais com quem ele já tinha passado. Era uma decisão única, exclusivamente, dele. Conforme está em Números, capítulo 30, versículos 3 a 5. O pai não podia legalmente torná-la prostituta e caso ela fosse violentada, ele podia cobrar indenização. O pai não podia transformá-la em prostituta. Primeiro ponto. Legalmente, ele não podia fazer isso. Na realidade, ninguém pode fazer isso. E, se ela fosse violentada por um outro homem qualquer, ele podia pedir indenização financeira. Entendeu? Isso, conforme está em Êxodo, capítulo 22, versículo 16 e 17, Levítico, capítulo 19, versículo 29, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 28 e 29. A casa em que os pais ofereciam suas filhas virgens a turbas depravadas para proteger seus hóspedes. Olha só que coisa, gente. Conforme está em Gênesis, capítulo 19, versículo 6 a 8, são coisas que a gente vê assim, que são absurdas para os nossos dias, para qualquer senso moral e ético atual, é muito difícil. Mas vamos lá, vamos ao estudo. Essas palavras são de um eco das profecias de Miquéias. Esses versículos, os dois versículos, são um eco das profecias de Miquéias. A literatura judaica enfatiza, por muitas vezes, o fato de que a vinda do Messias criaria tumulto, não só na vida política, mas até entre os membros das famílias. Assim, Jesus nada anunciou de novo, porque isso já estava nas profecias de Miquéias, que a vinda do Cristo seria repleta de tumultos, de problemas familiares, por causa de tudo que ele ia trazer. Talvez, a ênfase sobre a prosperidade e a paz que se esperava que o Messias trouxesse tenha enfraquecido a compreensão popular sobre as profecias que indicavam o tumulto que seria provocado ante a vinda do Messias. Porque chegou um determinado momento que o judeu começou a pensar em prosperidade, em paz, em liberdade política, em outras coisas que não tinham nada a ver com o verdadeiro Messias, que veio trazer, na verdade, a paz ao mundo, veio trazer a espiritualização do mundo, a transformação do mundo. Isso que Jesus veio trazer, a espiritualização. Esse versículo mostra que Jesus não falou de guerra entre as nações e do governo romano voltar contra Israel, e sim das divisões entre os indivíduos em torno das questões religiosas. Ele não estava falando que o romano ia destruir lá Jerusalém em 70, em guerra. Ele não estava falando das divisões por causa de questões religiosas. No lugar de espada, que é versículo 34 aqui de Mateus, Lucas tem divisão. Jesus fala, eu não vim trazer a paz, sim a divisão, dividir um por um lado religioso, outro por outro. A espada divide, ela corta, ela separa as partes para um lado e para o outro. Então, era com esse sentido, conforme a gente vê lá em Lucas no capítulo 12, versículo 51. Mateus, versículo 34, tem um paralelo em Lucas, capítulo 12, versículo 51. A espada, nesse caso, portanto, é símbolo ou instrumento de divisão, como também vemos em Hebreus, lá na carta de Hebreus de Paulo de Tarso, capítulo 4, versículo 12. O tumulto provocado pela mensagem do Messias causaria divisões até no lar, entre pai e filho, entre mãe e filha, entre sogra e nono. Talvez já houvesse caso idêntico entre os discípulos. A gente não pode esquecer do papel de Judas ali dentro. Judas tinha uma personalidade diferente. Pode ser que houvesse já algum tipo de divisão entre Judas e os outros discípulos, porque Judas era mais apegado ao dinheiro, ele tinha uma visão mais politizada, queria o Messias que libertasse o povo de forma diferente. eis porque cometeu o erro que cometeu. Foi um engano. Então, é mais uma questão que a gente tem que estar muito atento. Nora. Jesus fala da Nora, né? Também pode ser noiva. Podia ser a Nora já casada, como poderia ser a noiva. A palavra indica uma e outra coisa. A Nora já é casada, né? E poderia ser a noiva, aquela que estava oferecida em casamento. talvez aludindo a uma jovem esposa que acaba de entrar na vida doméstica. Podia ser aquela jovem esposa. E daí ele fala que aquela jovem esposa voltaria contra a sogra. Não havia tempo ainda para perturbar as relações entre os parentes. Quando uma jovem entra na família, muitas vezes não deu nem tempo, porque naquela época não era que nem hoje que namoram, que ficam frequentando mesmo a casa. era dado em casamento e aí quando o casamento acontecia, quando as nuvens aconteciam, aí sim, a jovem saía da sua casa e ia para a casa do noivo. Não existia esse namoro, andar de mão dada, beijinho para lá, essas coisas não existiam naquela época. Isso era proibido. Então, era uma outra maneira de relacionamento. Muitas vezes, as pessoas eram dadas em casamento sem conhecer um ou outro. O rapaz e a moça casavam sem se conhecerem. Como a gente viu isso também muito na Idade Média, acontecendo, a gente vê muito essas coisas. Mas eis que a fidelidade a Jesus pode ter precipitado rapidamente a situação, arruinando a situação, muitas vezes, familiares. E comum que os membros femininos de uma família, especialmente as jovens, sejam os primeiros a aceitar o Evangelho. Então, a divisão começa muito naturalmente a partir daí. Porque as jovens, muitas vezes, afastadas da família, dada em casamento, já mais revoltada, mais desiludida, mais sofredora, porque os casamentos nem sempre eram bons, aceitavam muito mais a palavra de Jesus. E aí, aceitando, claro, começava todo um problema. Em qualquer acontecimento, a revolução sempre começa entre os jovens. A gente via muito isso, que o jovem, às vezes, acaba sendo chamado com mais força, com mais facilidade para as coisas. então tinha essa questão. E aí tem aquelas, os inimigos. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa, que é o versículo seguinte. Jesus continua citando Miquéias, no capítulo 7, versículo 6 de Miquéias. Na literatura judaica, em Sota, Folha 49, há essa citação. Pouco antes da vinda do Messias, o filho insultará o pai, a filha se revoltará contra a mãe, a nora contra a sogra, e cada homem terá como inimigo a sua própria casa. Então, Jesus não trouxe isso como novidade. Isso já era previsto no Velho Testamento. O Testamento já dizia que isso ia acontecer. Também, em Xenarim, Folha 97, temos predição idêntica. Na época da vinda do Messias, os jovens ridicularizarão os velhos. Os velhos se revoltarão contra os jovens, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra, e os homens daquela geração serão muito desavergonhados, e o filho não respeitará seu pai. Pela história narrada por José, o historiador dos judeus, sabe-se que essas coisas realmente sucederam, e que houve intenso tumulto na vida das famílias e na sociedade em geral, durante o tempo em que Jesus esteve no meio de Israel. Stier escreveu, a melhor e mais preciosa paz na Terra, que também é a base de toda a paz, é a paz doméstica e a harmonia na família. No entanto, enquanto a paz estiver em alicerce falso, terá de ser quebrada para que seja introduzida a paz de Cristo. Fica aqui esse final para que a gente possa fazer uma grande meditação sobre isso. Fica aqui então isso. Até semana que vem, se Deus quiser, com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos encerrando aqui o nosso estudo do dia de hoje. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes Música 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 E aí